Compressão Windows 10 Pro Original na GBG Mall Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login A continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento Pronto, a sua compra foi concluída Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança E na aba ativação, deixar o seu Windows original com a chave da GBG Mall Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office E também em jogos da Steam, o Play Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN Não perca tempo, links na descrição E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal Precido Fafá E no vídeo de hoje, vou fazer um super teste com o Xeon com o maior clock que eu tenho aqui em mãos Pra quem já acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu tenho uma série de Xeons V3 Já testei um monte, porém eu nunca tinha pego um Xeon que tem um clock de 3.6 GHz Isso é uma coisa raridade no mundo do Xeons Os processadores Xeons da China são muito potentes e muito baratos Mas o foco mesmo, o principal deles, é no multitarefas Então é mais comum a gente encontrar processadores que chegam a 3.2, 3.3 GHz Mas esse aqui tem a frequência mais alta O que realmente pode proporcionar pra gente um ganho em FPS no emulador de Playstation 3 Bom, até o momento eu cheguei a testar, né, inclusive no emulador de Playstation 3, o Good of War 3 Lá no comecinho do canal, ali com o Xeon 2620V3 Que é um ótimo processador, já roda tudo acima de 60 quadros Dá pra fazer live com ele, dá pra fazer um monte de coisa A gente até vê a intro do jogo rodando a 60 quadros Só que na hora que a gente chega no jogo mesmo, é uma negação O FPS fica lá embaixo E assim, depois disso até que o emulador de Playstation 3 atualizou, né Então talvez a gente possa até refazer o teste no futuro aí pra gente ver se a gente ganhou algum desempenho Mas até por questão da frequência do processador A gente viu que ele não era muito legal pra rodar o emulador de Playstation 3 Depois eu cheguei a fazer uma live com o Xeon 2678V3 Que é um dos melhores, né Que tem 12 núcleos, 24 threads E a gente já conseguiu um desempenho bem melhor no emulador de Playstation 3, né A gente já conseguiu rodar ali na casa dos 30 quadros Às vezes com uns drops abaixo disso daí Mas de um jeito que já dava pra brincar, né Afinal, o Playstation 3 rodava a 30 quadros por segundo O God of War 3 Na época, inclusive, eu fiz esse teste com uma RX 570 de 4GB E o Xeon 2678 Hoje eu tô com o Xeon 2667V3 E uma placa de vídeo bem melhor que a RTX 3070 E vamos aproveitar pra gente ver qual o desempenho que a gente vai ter nesse emulador Detalhe que esse emulador, ele deixa a placa de vídeo mais tranquila E pesa mais, principalmente, no processador Então por isso que eu tô fazendo um vídeo só pra esse teste Que vai ser bem interessante Eu também cheguei a fazer um teste no emulador de Playstation 3 Com o Ryzen 5600G aqui no canal E sem placa de vídeo nenhuma Só com gráfico integrado do processador A gente teve um desempenho bem superior a qualquer outro Xeon que eu havia testado O que prova que a engine gráfica do emulador Usa bastante o processador em si O poder de processamento No caso, o meu Ryzen 5600G Ele tava a 4.7 GHz E tava com uma frequência altíssima O que de fato altera bem o desempenho do negócio aqui Eu testei várias configurações Mexi no gráfico e tal Mas até o momento, os melhores processadores que eu tive em mãos aqui Que tiveram um desempenho bacana Mesmo no emulador de Playstation 3 Foram o Ryzen 5600G e o Ryzen 53600 Que também funcionou a 4.7 GHz com overclock Inclusive tem vídeo aqui fazendo overclock e tal nos processadores Um detalhe é que o nosso Xeon 2667V3 Tá com o desbloqueio do TurboBush ligado Que é quase como se fosse um overclock da plataforma Xeon Então ele tá chegando a 3.6 GHz, tá bom? Que é a frequência que eu falei ali no começo do vídeo Tem um vídeo também de teste específico desse Xeon aqui no canal Tem um vídeo ensinando a fazer o desbloqueio do TurboBush com qualquer placa-mãe Então se você tiver interesse em pegar um Xeon desse Vou deixar o link na descrição E já tem um tutorial de tudo aqui pra facilitar bastante a sua vida Aqui tá o nosso emulador de Playstation 3 O jogo God of War tá aqui Vou até mostrar, né? Eu fiz umas configurações específicas pro game, tá? E essas são as configurações que o jogo tá Aqui no caso eu vou tá usando o Xeon com as instruções de TSX desligadas Inclusive tem um vídeo aqui no canal ensinando a habilitar essas instruções Pra jogar o emulador de Playstation 3 Porém elas abrem brechas pra uma vulnerabilidade no PC Pro seu PC ser invadido, tá? Então não é legal fazer num PC que você usa pra trabalhar Ou pra acessar a internet como dados bancários Facebook, essas coisas é melhor não usar, tá? Que tá na aba GPU, né? O resto é tudo padrão do emulador Inclusive a gente vai tá rodando o game aqui na resolução padrão, tá? E é isso, vamos abrir aqui o jogo pra ver como que ele fica Tô doido pra ver Eu confesso que eu ainda não vi, tá? Se a gente pegar ali acima dos 40 quadros Com toda certeza já vai ser o melhorzinho pra usar no emulador de Playstation 3 Ficar na casa ali dos 30, oscilando pra baixo Vai ser a mesma coisa que o 2678 Beleza, começou a carregar aqui o game No menu até o momento tá ok A gente vê aqui, ó O frame rate na casa dos 60 quadros por segundo Bom demais, né? Já é o dobro do que o Playstation 3 faz Vamos download aqui numa parte do game Pra gente não ficar vendo o clipe E caramba, já começamos aqui na treta E o FPS não tá ajudando, hein, cara? Na casa dos 24 quadros por segundo 25 Esperava mais, hein? Esperava mais Tô vendo aqui que tá jogável Pode ver aqui que o jogo tá jogável e tal Mas eu vou ter que mexer alguma coisa aqui Pra tentar melhorar essa situação, cara Parece que pra cada processador aqui A gente tem uma configuração personalizada Então, vou andar mais um pouquinho aqui Pra ver se é só essa área aqui do jogo Dá pra zerar, mas Pô Esperava um pouquinho mais Pera aí, vamos lá, hein, zinho Aí, chegou o bichão aqui, ó Vamos ver a batalha Nossa, aí que drop a frame mesmo Na hora que a gente dá uns golpes aqui do Boladão do Kratos Ixi Nossa Deixa eu mudar aqui um pouco a configuração Vamos ver se a gente acha aqui um padrão legal, ué Tá doido O jogo não ficou muito bom agora Da primeira vez que a gente abriu, né? Então eu até aproveitei E assisti alguns vídeos aqui De configuração personalizada Atualizada, atualizada, né? Também Pro Graph for War E nenhuma resolveu Aí eu decidi abrir com as configurações aqui Que já estavam no padrão aqui do meu emulador, né? Seriam as configurações globais Aqui na aba CPU A gente tem essas configurações aqui Na parte de GPU A gente tem essas, tá? Caso você queira replicar É só você dar um pauso no vídeo aqui e ver, né? Parte aqui de áudio I.O. System É tudo a mesma coisa, né? Não tem por que mexer Aqui em Advanced A gente tem essas opções ligadas Emulador essas opções Guia essas opções E debug Não tem nada ligado aqui E quando eu abro o God of War Com essa configuração A gente tem esse desempenho aqui Que eu vou mostrar, ó Detalhe, né, gente? Até hoje o God of War Não tem um desempenho Teoricamente estável Nesse emulador, né? Mas a gente já consegue rodar Com os Ryzen Então Não faz mal fazer esse teste Aí, beleza E agora, ó A gente já tem um FPS Bem melhor, cara Bem mais bacana mesmo A gente ainda tem alguns drops Mas a gente já tá pegando aqui Uma faixa de 30 quadros A gente tem um drop maior aqui, ó Basicamente Quando eu dou esse golpe aqui, ó Eita Esse golpe aqui, ó Na hora que ele bate Com o negócio no chão aqui, ó Aí a gente tem um dropzão Mas já melhorou bem, né? Por sinal, né? Eu tô testando aqui Nessa primeira parte Que é a mais pesada Do jogo praticamente É justamente pra testar O mesmo negócio Bom, considerando aqui Que o emulador, né? Não é algo Que tá 100% otimizado ainda Já tô achando o desempenho Bem legal, né? Apesar de que Eu esperava um pouquinho Mais de desempenho Desse Desse Zion Mas eu acho que no contexto geral Aqui já tem um desempenho melhor Por exemplo Que o 2678v3, tá? Já dá pra brincar bem legal Aqui no God of War 3 Bom, vamos jogar mais um pouquinho Aqui pra pegar uma outra cena Pra gente ver como que tá, né? Aí, beleza Ó, tem um titã ali grandão A Gaia Nossa, dropou 18 frames Mas também, pelo menos Já é uma parte de câmera lenta E agora tem aquela parte da treta Que a gente tinha visto, né? Com os outros processadores É, realmente não tá aquelas coisas não, gente Uma conclusão que eu posso chegar Se você quiser rodar esse emulador De Playstation 3 Cara, não vai ser com o Zion não, cara É melhor ter um Ryzen aí Se você quiser Usufruir melhor desse emulador Dá pra brincar aqui Mas, né? Tem essas questões aí Porém, né? No geral Como vocês viram O teste, inclusive Desse processador Com outros games Não tá nada mal Se você gostou do teste Já corre aí Se inscreve no canal É um teste bem simples mesmo Não tem muita 9 horas É só eu aqui Com meu jeitão Testando os negócios Se você quiser ver Um conteúdo diferente Sobre Zion, Ryzen Ou quiser que eu traga Uma placa de vídeo diferente Da China, né? Ou alguma coisa Que tá estranha aí Manda aí no comentário Que o pai tá disposto, né? A tirar a sua dúvida A trazer um conteúdo Bem bacana, viu? Inclusive é o que eu faço Muito já aqui no canal, né? Vou ficando por aqui Um abração Até mais Tamo junto aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau Tchau